Fala pessoal, se liga nesse Fusca que recebeu o nosso tratamento de pintura. Olha a diferença entre a parte já corrigida e aqui ainda sem correção. Lembrando que esse carro foi polido em outro lugar. A gente fez todo o detalhamento externo da pintura, as caixas de porta e apontamos a vitrificação de rixo em toda a lataria e rotas que vai dar um brilho incrível. Se liga no resultado final. Se liga no resultado final.